Olá irmãos, bem vindo ao canal, você está aí com o Lucineio Piano da Silva, vou passar para vocês agora as informações, várias informações interessantes que marcaram essa semana, irmãos, que eu selecionei exclusivamente para você que acompanha o canal aqui e sempre sabe que crescemos a vigília e os sinais dessa grande tripulação da apostasia e que domina a humanidade hoje, irmãos. Aqui você pode observar hoje, irmãos, que o nosso cenário é um riacho aqui perto de casa, irmãos, vou passar uma olhada. E vou passar as informações para vocês, bastante informação interessante ali, principalmente do Oriente Médio e um pouco aqui da América do Sul também, mas agradecendo os irmãos aí que têm acompanhado nós, que têm curtido e que têm tratado, né, atento a esses sinais. Não está aí no mundo, né, irmãos? A palavra fala que a palavra da cruz é loucura, mas é loucura para aqueles que perecem, né, irmãos? A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, ou seja, aqueles que estão no mundo perecendo, que não conhecem a palavra que salva. No final eu vou trazer para vocês ali o ecriciástico falando sobre a sabedoria, irmãos, e esse temor a Deus que traz a longevidade da vida, irmãos. A primeira informação, irmãos, é que a Jordânia, eu tinha comentado no vídeo passado de que lado que a Jordânia ia ficar, seria do lado de Israel ou seria do lado dos árabes, e a Jordânia, ela tem tido aí, assim como eu falei também do Egito, e agora também a Arabe-Saltita, a gente vai ver também nesses outros países. A Jordânia, ela então está aí favorecendo do lado dos palestinos, do lado ali da Cisjordânia, irmãos. Então vamos ficar atentos a isso aí também. Então, irmãos, voltando até essa ali, a questão do Magrón, você pode ver aí que o Magrón aí, ele se encontrou então com esse poris aí, esse novo, essa nova cara da política da Cranha-Bretanha, que quer retirar a entreterra da Cranha-Bretanha do Pricks, e ele se encontra ali com o Magrón, lembrando, né, que o irmão tinha colocado ali que o Magrón já tinha se encontrado com o Bolsonaro lá no Cheio 20, que aconteceu, e depois teve aquela treta, e agora a Europa, né, que está com essa divisão, com a Cranha-Bretanha, então o Magrón também se reúne, então o Magrón também se reúne, a questão do Magrón, que ele nasceu ali no Justiço, né, no dia 21 de dezembro, e é o príncipe lá na França, mas nós também temos o príncipe William, né, irmãos, que também nasceu no Justiço, mas no Justiço é o dia de julho, ele tinha 21 de julho, irmãos, então, se for a questão de ter principado, o príncipe William também é príncipe, e também é a realeza que é a raiz lá, já vi tudo sobre isso aí, é a raiz ali do, é a raiz do jutaísmo, a família real em Cresa, e por isso que seria o príncipe William, talvez o anticristo, e ele também nasceu no Justiço, né, só que no Justiço de julho, irmãos, e ele também é príncipe, essa questão, então, que o Magrón, né, também nasceu no Justiço, mas de dezembro, irmãos, e que se quiser ele é príncipe, também seria o anticristo, mas depois a gente traz mais vídeos sobre isso aí, e, então, o Magrón se encontra aí com essa nova cara, tá aqui na Bretanha, hein, irmãos, quer ver? Tá uma língua isso aí. Essa outra notícia aqui, irmãos, é interessante, que a gente tá vendo aí a Rússia, ela vendeu o sistema, o CES-400 para a Turquia, o sistema antiaéreo, ao qual aí causou indignação, né, na, digamos assim, na indústria pélica dos Estados Unidos, que queria vender os patriotas para a Turquia, teve aquela questão também dos CF-35s, que daí foram cancelados também, os caças dos Estados Unidos foram cancelados para a Turquia, a Turquia até acabou comprando antiaéreos da Rússia, o CES-400, e talvez vai comprar também os caças da Rússia, os MIG-25, e agora a gente vê a Índia, a Índia, ela tão, a Índia, ela tá comprando os CES-400 da Rússia, para entregas aí até 2025, né, irmão, a gente tem os estudos aí, e que vai se tentar ir até 2036, 2037, então, olha só que interessante, a Índia tá comprando esses sistemas antiaéreos da Rússia, irmãos, e o Paquistão, que, digamos assim, é inimigo, o Paquistão que é inimigo ali da Índia nesse momento, ela tava ali com amizades, com encontros, irmãos, ela tava ali com o encontro com a Turquia, e a Turquia que também recebe esse antiaéreo da Rússia, irmãos, pra você ver como que você tem que prestar atenção no que tá acontecendo na questão geopolítica da região, irmãos, sempre acompanhando o canal aqui que você vai entendendo, então, a Turquia também tem os CES-400 da Rússia, e tá pendendo pro lado do Paquistão, que é anti da Índia, só que a Índia também tá comprando esses CES-400 da Rússia, irmãos, pra você ter uma ideia, então, dessa situação da região, isso, a gente viu aí essa questão aí que o Netanyahu falou que se for reeleito, ele vai anexar territórios CES-400 para Israel, o que calçou ali o alforosso, né, nesse mundo muçulmano, árabe, e a gente vai ver também uma nota da Arábia Saudita falando sobre isso, grafíssima também, Arábia Saudita que parecia ali do lado de Israel contra o Irã, os sunnitos contra os xiitas, mas por causa dessa questão, até esse pronunciamento do Netanyahu sobre a anexação dos territórios das Jordânias para Israel depois da reeleição, prometendo essa questão, então, parece que, como eu falei, é aqui da Jordânia também, tá mudando essa postura desses países que pareciam alinhados com Israel, mas por causa dessas, digamos assim, avanços de Israel na região, a gente também viu ali uns campos de petróleo nas águas internacionais ali, já reivindicadas por Israel, que fazem fronteira ali com águas marítimas, mas do Líbano também, puxando essa guerra do risco polar novamente, que aconteceu em 2006, trazendo de novo, até... o irmão do Cassandro Ferbo falou que essa extratora petrolífica que está sendo montada ali, essa plataforma petrolífica que está sendo montada ali no Mediterrâneo, nas águas de Israel ali, então, reivindicadas pelo Líbano, irmãos, que se chama, e o grande moço que sobe no mar, até Apocalipse fala, né, a grande fera, né, a grande peça que sobe no mar, e a gente tem, então, essa... a gente tem, então, essa plataforma petrolífica chamada... já ali no... em Jó, ela já... já vinha falando dela, irmãos, é a... olha, moço, aqui do outro lado que você está vendo aí, é o Sikronitorium, e... olha só o tanto de raios, olha só como que impressionante esse grande Sikroni que passou ali nos Estados Unidos aí, passando toda essa destruição, irmãos, esses Sikronis que Deus te... quando a gente teve aquela... onde a gente teve aquela questão apocalíptica, tinha Apocalipse 12, que teve aquela junção daquelas estrelas ali no espaço, irmãos, que a gente foi noticiado aqui no dia 21, em setembro de 2000, irmãos, e olha só essa questão profética que vem acontecendo desde então, irmãos, esses acontecimentos aí. Cinco descobertos surpreendentes após o furacão Thorium nas praias dos Estados Unidos. Palas de canhão tem guerra civil, cocaína, dentes de mecalotonte, cinzas humanas e conchas raras. Irmãos, olha só, até conchas raras, minerais aí, trazido pelo Thorium, esse furacão que passou ali, irmãos. Então dá uma olhada aí, irmãos, esse Thorium aí, que está passando aí, trazendo... trazendo essas conchas raras, interessante, né? Também. Tem que falar os... com que é os dentes de mecalotonte, com o Thorium, irmãos. Legal, hein? Dá uma olhada nesse olho do furacão aqui no Saara. A gente viu até neve no Saara. Grandes sinais que aconteceu aí, nossa, há poucos meses atrás. E agora a gente tem esse olho no Saara aí também, interessantíssimo. E também tem ali o... tem ali essa nota da Arabe-Saltita, como eu tinha falado, da Jordânia, Israel, que também parece que está desalinhando. A Corarab-Saltita, então, ela vem querendo convocar uma reunião de emergência para falar que tipo de ação vai ter que tomar contra esse pronunciamento do Netanyahu, de aí, de anexar partes do Jordão, ali das Jordânia, para Israel, depois das eleições, irmãos. Mas é isso que eu tenho falando no canal aqui há anos, irmãos. Que Israel, ela vai se tornar a maior potência mundial. Israel, ela está em ascensão, depois está em Inglaterra, depois Estados Unidos, agora é feito Israel dominar o mundo, esses 10 anos próximos que virá. E a gente pode olhar a extensão da Terra Santa, que toda essa terra aí é a Terra Santa, irmãos. E possivelmente Israel, durante esses 10 anos, pode tentar anexar toda essa região aí, vai chegar depois ali nos estudos dos sinais, próxima tretagem de estar no Watsang em 2033, 2000 anos depois de Cristo, irmãos. Também tem essa passagem aí. É, irmãos, eu coloquei, né, no irmão aí, Thiago Lima, ele está com tudo, irmãos. O canal dele chegando a quase um milhão, eu coloquei que ele, eu tive a visão dele sendo preso, irmãos, ele começou a falar ali a quatro dos militares da maçonaria, cuidado, hein. E olha só essa notícia aqui, que eles falaram que em um infadia, a área 51, foi cancelado, né, não achava mais que acontecesse isso, e parece que um youtuber, ele foi preso, eu tive a visão, né, que o Thiago Lima ia ser preso, e agora o youtuber acaba sendo preso ali por infatir a área 51, irmãos, também. A gente teve ali no Afeganistão, nesse aniversário de 11 de setembro, que aconteceu agora, tá, aniversário daquela das Torres Gêmeas, irmãos, a gente teve um atentado ali perto, no onde fica, ali em Capu, no Afeganistão, a gente estava falando sobre o Afeganistão, a gente teve aí uma explosão perto do local onde fica ali um tributo para comemorativos a esse 11 de setembro, irmãos, bem no dia do aniversário do 11 de setembro, também tivemos isso aí. Depois a gente teve aí, a Venezuela, ela está enfiando 15 mil soldados na fronteira com a Colômbia, esses mercenários que estão ali, irmãos, eles estão sendo pagos, talvez a estratégia dos Estados Unidos será feita, se a Venezuela conseguia, não conseguiria manter esses mercenários ali, mas está conseguindo manter e não sei não se o resultado não vai ser realmente a invasão americana, irmãos, então o Matura se preparando e mantém esses 15 mil soldados ali para a fronteira, irmãos. Então aqui eles fizeram um gráfico, irmãos, você pode tomar, então aqui, irmãos, você pode reparar que eles fizeram ali um gráfico ao qual mostra, olha o cachorro danado, manda o banho, ele? Está quente, irmãos. Então, ali eles fizeram esse gráfico mostrando as intervenções dos Estados Unidos aqui na América Latina, tanto as intervenções diretas, ou seja, com guerra mesmo, com as botas em território, como eles falam, entrando em confrontos espélicos, com os corondos armados, apoiando, ou tanto diretamente, com a mão tacia por trás ali manipulando para colocar seus sargentes e colocar os seus partitários ali no ponteiro, irmãos. Então esse gráfico aí mostrando agora com a crescente possível intervenção ali na Venezuela vem crescendo cada vez mais, então vamos ficar atentos ao quanto isso aí também. Nós tivemos esse gigantesco asteroide, meio que um nebuloso ia passar aqui, ia passar aqui nesse fim de semana perto da Terra, o que vem acontecendo falas, né, irmãos? a gente agora vai ter um em setembro e outro em outubro, irmãos, se eu não me engano, vou deixar a imagem para vocês, dá uma olhada ali esses outros dois também que a NASA disse que vai passar e esse outro que passou no fim de semana aí. No final vou deixar mais imagens aí que eu faço screenshot aqui no celular, vou deixar mais imagens e vou deixar o que aconteceu com esse TNT hoje também, irmãos, que passou aí. até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostando aí das notícias já tem vídeos de mais gritagem para vocês, irmãos, mais notícias vão ficar atentos obrigado pelo compartilhamento e pelo like, irmãos, até o próximo vídeo até o próximo e até o próximo e até o próximo E aí E aí E aí